Música 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 Kysieze Música Zálie Iuuj Iúuj Iuuj 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 E aí, eu vou ouvir o zonche oveço, ou pastéry, ou pastéry, ou hlas. Não consigo ouvir. Não consigo fazer isso. Pastéry, a casa é para mim. A como você... Como se me tolí? Como se me tolí? Por que se me tolí? Eu só consegui Eu não consegui Ves aqui no dom A risca lá da teba Precisa de pasteles A minha o neve ficou Estava a ver se a teba E aí, eu conheço mais um bastião. Vete, quem ele é? Jesus, ele é o melhor bastião na Terra. Ele vai nos pôr tudo o que fazemos. E sempre podemos voltar para ele. Aplausos.